Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de The Last of Us A parte remasterizada A versão remasterizada para a PS4 Vamos continuar de onde ficámos ontem Por isso, siga ontem Escapámos lá do sítio onde nós estávamos Devamos direito à Câmara Municipal Acho que é isso Eu acho que vamos chegar lá neste episódio E pessoal, vamos ver Vamos ver o que é que vai acontecer O jogo ainda está calminho Para quem tem estado a acompanhar O jogo ainda está numa fase Numa fase inicial Uma fase mais calma Eu não sei até que ponto é que o jogo vai começar a ser mais mexido Mas vamos aguardar para ver o que é que acontece Ok, ficámos aqui ontem Para onde é que vamos, Tess? Vamos para ali A câmara fica nesta direção Pronto, a câmara fica ali Certo, e nós? Temos aqui cenas para fazer ou nem por isso? Nope Aqui também não temos nada Como é que passamos por este caminhão? Vamos ver o que encontramos Isto é só cenas para ler Ok, vamos embora Então como é que passamos por este caminhão? Espera aí que eu já te digo Como é que a gente passa por este caminhão? Vamos passar por este caminhão Por aqui Não devia ter Não devia ter Gasta aquela faca Aquela faca é boa para os Para os clicadores Pronto, está resolvido Ok Foram infectados recentemente Os soldados transformaram-se agora Ah, velho Quero dizer que há mais nesta zona Temos de sair Temos de sair e... Vamos ir por onde? Isto vai servir para alguma coisa Ah, vai servir Para ali para o caminhão, não é? Só pode Agora deixa-me só ver Se há alguma cena aqui Há aqui uma gaveta Com cenas Uma gaveta com cenas Mas há aqui também qualquer coisa Ah, isto devíamos dar cá fora Ok, está certo Então, voltem para dentro Voltem para dentro, está a chover Com licença, meu Isto não dá para fazer nada Ok Eu não devia ter gasto aquela faca, meu Não devia Bem, isto está a ser então para aqui Para fora Exatamente Vamos pôr lá aqui Ok Pronto Agora já dá Maravilha Podem subir Pois podem Podem subir Podem subir E agora é a cheiro Vamos lá Estás a fazer muito barulho, meu Olha Ok, não estou a ouvir nada Ok, rápido Vamos Vamos Vem aí Eu sei Tá bom Abre, meu Não, 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 não Tens uma coisa no sapato Ok, vamos lá Ai, vamos lá É a bea Canoes Ok 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 Como é que saímos daqui Com os pés, calhar Vamos investigar Já, vamos investigar Dá para subires? Não dá Mas devia dar Comecei a andar a piscar. Como é que foste mordida? Quer dizer, tu não estavas numa zona onde deveria haver infectados. E a... saia a socapa. Estava num... Ah, aqui é que a gente usa as peças. Tenho 75... Não, não tenho 75... Tenho quantas peças? Eu, 21 peças. Esse sítio é completamente interdito. Como é que conseguiste entrar? Aqui não dá. Velocidade de carregamento. Esta é de 9mm. Este é o revólver. E não tenho mais. Só tenho estas. Como é que é? Cadência de tiro. E velocidade de carregamento. Se calhar vamos para aqui para a velocidade de carregamento. Oh, vamos para esta. Vamos para esta. Vamos para esta. Não, vamos para esta. Ah... Pronto. Está feito. Agora não conseguimos fazer mais nada. Sim. Sim. Isto parece bom. Parece, parece bom. Agora. O que é que eu quero? É o revólver que eu tenho. Sim. Ok. Espera. Ali não há... não há nada aqui? Não. Não, não há nada. Então vamos embora. Gaveta. Nada. Gosto destas gavetas. Dão para abrir mas não têm nada. Ok. Aqui também não há nada. Vamos experimentar esta porta. É aquela porta inteira aqui, né? Exato. Exato. Sim. Desculpa. 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 O que está aqui? Bem... Nada? Tem cenas? Boa. Dá para fazer alguma cena? Para, dá para fazer faca. Não há nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que lugar é este? É um museu. É um museu. Sério? Uau. É um museu. Ah, merda. Ok, cuidado com a cabeça. Rápido, vai, vai! Vá! 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 Estou vivo! Vou dar a volta para ir com a bosco. Tens? Vá! Vá! Tens! Vá! 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 Agora não tenho a facas. Ah, pois é que eu sem facas não consigo, não me aparece a opção para os agarrar, não é? Fogo, man. Posso me esquivar deles, então. Yes! Fecha a força. Era conseguir aqui material para fazer mais uma naifa, não é? Um jogo. Isso, vai para aí também. Ah, boa! Fogou fogo também. Maravilha. Boa! Ok. Não há mais. Pô, não há nada para apanhar aqui, man. Ok. Dar a volta, deve ser para aqui. E agora, para baixo ou é para cima? Para baixo não tem saída. É, tem que ser para cima. Nada. Não há nada. Calma. Calma, deixa-me agarrar-te e enfocar-te. Isso, estrangular-te. Não custa nada. E agora, não há nada paraะ. Não custa nada para cima. Mete Deus. Quero que isso que está a piorar. Miro! Merda! Dale! E aí, amém! Puma! Porra, fui por um trecho! Onyx, estamos lá aqui curar-me, não é? Merda! Tess, está tudo bem contigo? Estou só sem fogo. Por aqui, podemos chegar ao telhado. É? Mas espera aí, não há aqui nada para eu apanhar-me. Ei, não acredito que não há aqui nada. Fónix. Bem, bora. Então estou bem. Nice. Vá lá, bora. Temos? Temos de chegar ao outro lado. Temos? Ali está ele. É o nosso edifício. Ainda está muito longe. Olha, vemos aqui como está. Se calhar para já. Vou pô-la aqui. Não dá. Eu sei que dava. O que é que está a fazer isto, men? Ok. Ah, pensei que dava para pôr isto ali. Põemos lá acima a ver o que é que se passa. Se calhar não dá mesmo. Então, bora lá. Vamos pôr a taba alguns para aqui, se calhar. Ah, isto é no amarelo. Aqui não há nada amarelo. Será que dá para pôr aqui? Ok. Tenha cuidado quando subires, porque isto vai ser um bocadinho... Eu ia buscar a outra e punha. É que duas dá o caminho mais largo, não é? Melhor... Olha, ela já passou. Então era isto que tu esperavas? Ainda não sei bem. Mas porra... A vista é espetacular. Vamos por aqui. Ei, acorda. Estamos quase a chegar. Concentra-te. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. É já o virado da esquina. Vamos. Ah, agora ficou mais perto, né? Vamos continuar, miúda. Parece que não temos nada aqui. Vamos seguir. Mestre de mente. Nada. Oi. Não qualquer cena. Ok. Está lido. Está lido. Está lido. Vou ler rápido. O que é que me ajuda? Dados. Estão. Ou tenho qual! Uma cena. Ah, então. Ou tem que pegar em alguma cena? Ah, tenho que pegar nisto? Pois claro. Está de aí meu, a tu não vês que eu estou a trabalhar Bem, ao menos está de dia E cá estamos Falta pouco Tess Bem, vamos seguir então Já vi que ali não há nada para apanhar Aqui também não Só quero que saibam Não sei nadar Parece que é pouco fundo do lado direito Vem comigo Ainda bem que o Marlin vos contratou O que queres dizer? Eu sei que vos pagam para fazer isto Eu vou tentar agradecer Sim, na boa Vem Aqui? Não Não, não O que é que fazemos agora? O que é que estás a fazer disso? Porra Se calhar Se calhar tem um mapa ou algo que indique para onde iam Até onde é que vamos com isto? Até onde for necessário Eu acho que esta está a esconder qualquer coisa Onde é o laboratório deles? Ela nunca disse Só disse que ficava alguns ao oeste O que é que estamos aqui a fazer? Nós não somos assim O que sabes sobre nós? Sobre mim? Sei que és mais esperta do que eles Achas? Nós somos pessoas de merda, Joel E somos assim há muito tempo Não, nós somos sobreviventes É a nossa oportunidade Isto acabou, Tess Nós tentámos Agora vamos para casa Eu não Eu não vou lá de nenhum Vou ficar por aqui O quê? A sorte é acabar mais cedo ou mais tarde Mas do que é que tu estás a... Não! Não me toques Oh merda Está infetada Ah Joel? Deixa-me ver Eu não quis que Mostra-me, Tess Ela escondiu Não estava a dizer nada Oh merda Oops, não é? Dá-me o teu braço Isto foi há três semanas Eu fui mordida há uma hora E já está a piorar Foda-se Isto é mesmo real, Joel Tu tens que conseguir levar esta miúda ao Tommy Ele andava com esta gente Deve saber onde está Não, não, não Essa cruzada é tua Não a vou levar Vais sim, ouve Depois de tudo aquilo que nós passámos juntos Isto é o mínimo que tu podes fazer por mim Importante, levar ao Tommy Oh merda Oh merda Oh merda Estou viva Ei Chegaram Ai Posso ganhar algum tempo Mas têm de correr O quê? Tu queres que te deixemos aqui? Sim Tu nem penses que eu Eu não me vou transformar numa coisa daquelas Vá lá Não tornes isto difícil para mim Posso lutar Não Vamos já Vá, vão-se embora Isso Ali Desculpa Eu não queria que isto acontecesse Despaixa-te Sabemos que estão aí dentro Bem Marguem as armas e saiam com as mãos do ar Mas que porra Eu não acredito que fizemos isto Para Para Ela que pediu, meu Deixá-me-la para morrer Para Fica perto de mim Temos de avançar Oh, não O que há aqui? Temos é que Temos é que sair daqui Bora Temos mesmo de continuar Pois temos Oh, meu Deus Tess Devemos ir Vamos a ir Só quero ir apanhando as cenas Olha uma caçadara Uma espingarda Ou whatever Nice Missões, não há? Não, vamos mas é embora O que é que fazemos? Oh Joel Trato disto Oh Foda-se Calma, miúda Vem Dê-lhe a volta Toma Tá 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 Menem a cinta Isso faz Ok 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 Vemos Heli O que é que O que é que O que é que Deixa A O que é O que é que O que é que O que é que Vá! Vamos! Calma! Mas deve haver aqui munições que estes gajos largaram né? Pois claro! Deve haver mais aqui! Não? Não? Pois eu preciso destas cenas meu! Tenho que perder... Vem comigo! Anda! Tenho que perder aqui um bocadinho de tempo para ver se há cenas né? Porque senão... Aliás eu se calhar até já consigo! Pois... Distância! Aumenta o raio do modo escuta! Não! Eu queria era aqui saúde! Saúde é que eu queria! Por isso não vou gastar isto ainda! Quer só ver? Espera aí! Kit médico! Kit médico! E um coisinho... Eu vou usar já um coiso destes! Ah! Este não consigo! E o kit médico também não! Ah! Falta trapos! É verdade! Ok! Aqui não há nada então! Tenho que dar o vaso! Aqui não há nada! Tanto tenho que dar o vaso! Temos que ir para aqui! Temos que ir para cair! O que é que fazemos? Joel! Como é que eu mexi daqui? Calma! Ok! Vamos por aquele corredor! Espera! Aqui não há nada! Por aqui! Aqui há 100! Pois! Maravilha! Não há nada para apiñar! Não há nada para apiñar! Não há nada para apiñar! Vamos lá! Não há nada! Vamos lá! Vamos lá! Pau! Onde já foi? Foi Está ali um, né? Está ali Só falta aquele A gente está aqui a brincar a esconder-se Pronto Tá Agora a música já foi Bem, vamos aqui Curar-me E vamos ver se eu consigo fazer Diz sim senhor Despaixa-te Calmamente Que nervo Os gás podiam ter deixado munições, não era? É Oi, mas está aqui, espera Está cheio Está aqui um Onde é que ele está? Onde é que ele está? Um monte de merda Atão, meu Fonix O gás demora tanto tempo, meu Ó Joe Fonix Demoras muito tempo a disparar, meu E há cena que vou ter que matar os gás todos outra vez? Não sei quantos mais existem Espera Pronto Pronto Relatório Norte verificado Nada Mantenham as posições A sério, que este não morreu? O que é que este gás quer? Fon! 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 Engraçado. Foi. Foi. E já foi. Agora falta o outro ali à frente. Oh, meu. Oh, meu. Tô morrendo! Já foi? Não foi ainda! Tô, Nix! Agora foi! Tá, né? Joel, está ali a saída. Ok, para aqui? Agora temos que ir para onde? Há umas escadas ali. Agacha-te. Há umas escadas ali aonde? Ah, aqui! Aqui! Não está cá ninguém! Fora! Ei, aqui! Aqui! Agora! Aqui! Vai, chat! Não há algo! Repito! Não há algo! Tem um soldado! Como é que consegues respirar esta porcaria? Eu não te estava a mentir! Ah, pois! Ela não... Tu viste-os? Não, viste-os estavas eu. Eu não vi nada. Eu procuro aqui. Verifica por ali. Só estes dois, é isso? Foda-se! Onde é que outros estão? Tá sério? Pronto, já foi! Não foi! Como é que tu não foste, meu? Foda-se! Pronto, já foi! Pronto, já foi! Calma! Vamos lá! É para a Fónix mesmo! Caraças! Joel? Não, espera! Não há nada disto que eu quero! Vai! Pronto! Consigo fazer mais? Consigo! Então bora fazer mais mesmo! Pronto! Estes mafias, não tem munições para a gente? Não tem munições mesmo! Fó, amigas! Espera aí! Eu não sei! É para vir para aqui, né? Será que há aqui alguma cena dentro? Não faço ideia! Vamos para aqui então! Estes caras não têm saída nenhuma! Ah! Não dá por aqui! Não dá por aqui! Temos mesmo que ir por aí! Estou a ver que temos mesmo que ir por aqui! Estes caras não têm saída! Não sabes nadar! Então pera... Sabes nadar... Deve arranjar a maneira de ir para o outro? Aqui! Não, aqui não é. Não tem saída. Aqui não é. Não tem saída. Não tem saída. Será que eu tenho que ir ali buscar qualquer cena? E do outro lado? Stare. Ellie? Estou bem Ainda funciona Vejo uma escada Talvez a possamos usar Ah ok Está a perceber Agora tu vens para aqui Sobe A sério? Bora Ok Tenho cuidado Tenha calma E agora? Pegas nessa escada Vai que eu quero sair da água? O que é isso? Agarrei Pronto Bem pessoal E acho que vamos ficar por aqui Vou dar aqui um save Guardar o jogo E vamos ficar por aqui Tchau E agora estamos só com a Ellie né? Ok 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 E pronto Pessoal Vamos então ficar por aqui Ficamos agora só com a Ellie E vamos ver Como é que vai Como é que se vai desenrolar agora a aventura Agora se calhar vai haver mais entendimento entre eles os dois Vão se calhar começar a conhecer melhor e tudo mais Não sei Vamos ver o que é que vai acontecer no episódio da amanhã Entretanto se gostaram do episódio de hoje Já sabem o que fazer Like-se de apoio Comentem Partilhem Subscrevam o canal caso ainda não tenham feito E passem também na descrição do vídeo Para verem o que lá está ok? Amanhã então Vamos seguir caminho E vamos ver o que é que vai acontecer ok pessoal? Até amanhã então Fiquem bem E fui!